Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, se você não é inscrito ainda no canal, corre lá, se inscreva no canal, ativa o sininho pra mim pessoal, deixa seu joinha e deixa lá embaixo nos comentários o que vocês estão achando do vídeo galera, isso mesmo! Então chega de enrolação, bora pro vídeo! Galera, hoje vamos soltar uns peixinhos aqui dentro do lago e os peixinhos que nós vamos soltar é caboja, cascudo e o outro peixinho que é muito famoso aqui na região onde eu moro que é conhecido como Corró se alguém souber o nome desse peixinho, deixa lá embaixo nos comentários pra mim que assim eu posso estar trazendo vídeo pra vocês quase todos os dias então vamos lá, vou mostrar pra vocês agora os peixinhos que eu vou soltar no lago e vou soltando neles quando chegar nesse peixinho como eu não sei o nome dele, mas ele é muito conhecido aqui como Corró pra nós deixa lá embaixo nos comentários o nome dele pra mim, fazendo um favor assim você ajuda o canal a crescer vamos lá? eu vou pegar agora pra mostrar pra vocês aí eu vou pegando e soltando lá dentro do lago, viu? aí vocês vão vendo aí você Gabriel, eu gosto de cascudo ou os demais inscritos do canal agora é a oportunidade pra vocês verem o cascudinho aqui pra nós tem bastante galera, bastante mesmo tem espécies que eu nunca vi, mas tem galera que gosta de tronco aí, ó arueiro, ó olha o tronco que é bonito peixe meio brabo é esse aqui galera, ó vocês estão vendo aí? pá calma, ó vai pular se você souber o nome desse peixe, hein? você deixa aí pra mim aí no comentário por aqui vocês já viram o jeito que ele é, ó bora lá, soltar ele lembrando uma coisa pra vocês, pessoal a climatização da água do lago aqui eu já fiz antes de filmar pra vocês, viu? pessoal, ó esse é o cabojo, ó vamos embora lá mais um cabojo, ó esse aqui é menorzinho, ó aí pessoal, ó cascudo, ó aí o cascudinho vocês estão vendo? alguém sabe o nome desse cascudo? deixa lá embaixo no comentário ó vou soltar ah esse aqui deve que vocês vão conhecer ele, ó olha aí pra vocês verem tem demais aqui pra nós nos rios, viu? estão pegando aí direitinho aí soltar lá também é isso aí, pessoal mostrei pra vocês o peixinho saltando no lago, né? muito obrigado a vocês compartilha o vídeo, pessoal deixa lá embaixo novamente os comentários o que vocês acharam deixa seu joinha e fui e fui! e aí e aí